Começando hoje, não entende nada de bike, eu e o Alexandre, a gente quer começar hoje. É a bicicleta de entrada. Não entendemos nada, isso, pronto. A bicicleta de entrada, expliquei pra gente aí. É, a bicicleta e nós vamos pra onde? Comprar onde essa bicicleta? Lá no Júnior, no Lucas, na Macaví aqui? Você vai, tem a Macaví, certo. Mas se você já for numa loja mais especializada, ele vai te dar uma bicicleta... Porque se você for na Macaví, ele vai te empurrar qualquer uma. Qualquer uma, cara. Agora, se você já for na Pedal Ciclo, no Bike Shopping aqui, ele vai te dar uma bicicleta aqui que é... Não é só pegar e comprar, ele vai te dar uma bicicleta do seu tamanho, das suas necessidades. Porque não é só pegar e comprar. Chegou uma roupa, né, mano? É, porque tem bicicleta tamanho 15, 17, 19, 21, você entendeu? Porque se você compra, você... Tem que fazer o que, Gil? Tem que fazer o que? Bike Fit. Bike Fit, é. Porque você, assim, acho que pela tua estatura, tua bicicleta tem que ser uma 15. Se você for comprar uma bicicleta na Macaví, por exemplo, não discriminando eles. Eles vão te empurrar uma 17, uma 19. Grande, né? Você tem que ficar totalmente desproporcional. Você não vai ter rendimento nessa bicicleta. Entendeu? Entendi. Tem tudo isso. Tem tudo isso daí, cara. Tem tudo isso daí. Então é sempre bom, às vezes, você comprar numa... A não ser que você já vá certo naquele tipo de bicicleta nas suas lojas de magazines, entendeu? Aí você já teria que conhecer, né? Já teria que conhecer. Mas aí, pra ser de entrada, é bom ir logo num local... Já, se você for totalmente inexperiente, ele vai te dar uma bicicleta certa. Específicamente pra você. E essas bicicletas, às vezes, 1.500, 2.000 reais, vocês já começam. Essa faixa de preço, né? É, e eu, menino, parcela. Mas aí dá pra andar com vocês, por exemplo? Dá. Dá não. Dá não, né? Dá não. Não, mas a gente... Cara, a gente não é nenhum terrorista, não. É incrível. Não joga bomba, não, né? Só bota terror mesmo, né, cara? Não. Ei, vinga! E o Alexandre? Mas não é assim, né? Dá sim pra pedalar, porque, como o Kleber já falou, inicialmente, tem um dia que a gente tira pra passeio, um sábado, um domingo, mas pra treinar não dá. Então, a gente sempre tira um dia pra passeio. Então, o pessoal que quer acompanhar no passeio, dá certo. Se for pra treinar 100 quilômetros, já não dá. Já não dá, né? Já não dá. Fica muito desgastante, né? É. E a questão do aro, 26 ainda rola hoje em dia ou não? É só 29? É raro, mas tem. Ainda tem a galera que gosta de dar 26, né? É. Mas é aquilo, não é pra treinar, é pra passear. Pra passear. Pra passear. Não compensa mais uma bicicleta no 26. A 29 é a mais indicada agora. É a mais indicada.